O Space Warps, o Wave, cria ondas no seu objeto, na sua Viewport. Vá em Space Warps, em Geometric Deformable, selecione o Wave. Vá na Viewport Top, clique e arraste para criar. O seu Wave, veja em Left, que você cria a altura de suas amplitudes, 1 e 2. Pressione W para posicionar seu Wave. Vá em Command Panel, Modify, vá nos parâmetros de Wave, trabalhe com suas amplitudes. O comprimento da onda e o seu Phase. Fase permanece em 0. Dê um Set Key no Frame 0. Mova a Timeline para o Frame 100, clique em Auto Key, e consoa a Wave selecionada em Phase e Mood para 3. Vá na Toolbar Superior e clique em Bind to Space Warps. Clique e arraste para os objetos em cena. Dê um Play na Timeline com a Perspective selecionada e dê um Play. Verifique as ondas alterando a malha dos objetos. Perceba a animação criada também em Render Setup, vamos renderizar apenas um frame. E verificaremos que a onda não aparece na renderização. E verificaremos que a onda não aparece na renderização.